Obrigada por estar aqui conosco, esperamos que vocês tenham gostado nessa apresentação do nosso 15 anos próximo. Com muito gosto, hein? O calor de um bom amigo que sabe que eles querem, tem uma palavra sincera, por ela ver a callar, agarrem-se de as mãos, juntos a outros comigo, agarrem-se de as mãos, e encontraram-se comigo, juntos podemos chegar, com décadas de motivo, Amigos, juntos podemos chegar, onde estáxando, bem? Jumbo! Jumbo! Uto do meu! Se quiser vir comigo, a terra de as flores Se quiser buscar amores, que nos chamas de verdade Não deixe que eu me vá, com o coração vazio Não espera que hagas frio, para empezar a buscar O deseador de um bom amigo, que nem sabe que eles quiera E uma palavra sincera, pode ser a pena se achar Acá se engana, vamos a agarrar Puros amores comigo, a terra de as flores E se encontrar um caminho Juntos podemos chegar Porque jamais temos ido Juntos podemos chegar Ainda se derrubar Ainda se derrubar Ainda se derrubar E com os amigos Ainda se derrubar Ainda se derrubar Juntos podemos chegar, nos deixamos seducidos Agárrense de las manos, por uns a vosotros comigo Agárrense de las manos, que ya encontraron tu amigo Juntos podemos chegar, nos deixamos seducidos Agárrense de las manos, que ya encontraron tu amor Juntos podemos chegar, nos deixamos seducidos